Olha o seu perfinho! Ei! Ei! Uou! Uou! Passagem de quem? Da gente sair. Ó, aqui é a minha cama, filha! Tá me expulsando daqui por quê? Ah, você é dona da calçada aqui agora? Me fala só desse! Ó a minha cama, você tá bagunçando a minha cama! E você, o que você tá olhando? Ah, eu hein! Não é que nem! Ajuda! Vai! Olha só! Eu vou te denunciar, viu? Nesse domingo, você vai gritar o outro no jogo que eu deixei! Ah, vai, tá louca! Respeita!